e vocês viram recentemente aqui no canal nós falamos sobre a nossa nova empresa que estamos trabalhando com a expansão da marca e criação de uma nova rede né de uma nova equipe de venda direta e de marketing de relacionamento e aí hoje a gente vai falar como a gente tinha falado no último vídeo que tem produtos que tem nos conquistado né muito que tem nos surpreendido muito e a gente vai falar um pouquinho como a gente falou da qualidade de serem produtos acessíveis de 10 produtos que nos chamar 12 é verdade já aumentou a gente custou 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 colocar 12 porque tinha muita coisa boa e a gente obviamente vai fazer mais vídeos para mostrar não dava para não mostrar esses 12 não tinha jeito eu gostava muito e não tava era para ser tipo 78 produtos que a gente amou muito mais hoje vai falar de 12 produtos que nos chamaram muita atenção de imediato e que a gente quer compartilhar com vocês então vamos lá primeiro deles que já é meu parceiro é a clorela que alimento incrível considerado por muitos médicos e cientistas como o melhor alimento e mais completo do mundo ele vem de uma alga gente ele é 100% natural não tem nada sintético nele e ele tem alguns benefícios incríveis são muitos benefícios vou citar algum para vocês terem ideia ele é um dos principais alimentos do mundo para combater e limpar os metais pesados ele ajuda no controle e tratamento de anemia 65% da sua fórmula é de proteína a cápsula dele que é 100% vegetal ela é rica em B12 em vitaminas então produto muito completo inibidor de apetite que ajuda a eliminar células mortas gente é muito completo você não tem noção muito completo astronautas isso os astronautas da nasa utilizam esse alimento aqui é algo assim sensacional produto muito completo talvez o suplemento mais completo que eu já vi valor final de venda 100 reais gente 60 cápsulas 100 reais valor final de venda então produto assim suvela sensacional mesmo com uma qualidade incrível seu amigo para sempre esse aqui não sai de perto de mim pode ter certeza queria os outros dois companheiros deles que você não deixou né o ômega 3 e o aloe vera mas não vou falar deles aqui não é a gente fala vamos lá e a gente só lembrando né que linha de bem-estar suplementos eles são importantíssimos para o nosso dia a dia hoje cada vez mais a gente está vendo a importância de substituir remédios por suplementos que vão prevenir as doenças ao invés de tratar e de né atrapalhar várias outras coisas no nosso organismo então suplementos vão fazer com que a gente tenha mais qualidade de vida e agora vamos falar de um outro produto que é esse daqui da linha de diminuição de medidas de gordurinhas de celulite que é aquela coisinha que incomoda né aquele probleminha que incomoda muitas mulheres e também homens então esse produto aqui ó me chamou muito atenção porque ele é um fluido térmico e ele tem nicotilato de metila esse esse nome né ele tem em vários produtos usados por esteticistas né que trabalham ali fazendo aquelas massagens modeladoras quando você vai numa clínica fazer uma massagem começa você vai sentir exatamente esse cheiro aqui que é muito específico desse componente e que ele é um vaso dilatador então ele vai ajudar né a esquentar é um termogênico que vai ajudar a esquentar aquela região vai proporcionar aquela sensação mesmo assim de ardência sabe vermelhidão da pele e vai ajudar muito na absorção de outros cremes também dessa linha que a gente vai fazer um segundo terceiro vários outros vídeos pra falar sobre ela mas é um produto incrível pra ajudar na melhora da circulação e consequentemente na quebra de gordura na melhora da aparência da pele na remodelagem mesmo corporal pra você ter né aquele corpo que você tanto sonha então é um produto super bacana aliado e pra trabalhar não só em casa né como também esteticistas e tudo mais perfumes como eu amava ter perfumes com essência dos importados como que a gente já vendeu como que a gente trabalhou com isso alguns detalhes pra você ver isso vem no frasco a gente não tá falando de colônia é parfum vem escrito aqui parfum são 25% de concentração de óleos essenciais então ele é realmente oleoso e gente a gente tem cada perfume que nossa tem gente borrifa depois eu vou gravar um vídeo também sobre os perfumes você vai ver como fica oleoso nossa que perfume esse aqui gente ó sapatinho da carolina herreira good girl não é qualquer importado olha que joe savage não sei se vocês sabem joe savage foi eleito aí por muitos o melhor cheiro da história o melhor perfume da história e a gente tem ele aqui dentre outros one million invictos é ferrari black hugo boss fantasy olímpia labias belli bad boy muito tem muito perfume incrível pra galera que gosta do marketing de rede um perfume com a pontuação estrondosa 47 pontos faz esse perfume aqui é muito importante realmente super lindas também minimalistas né todos os perfumes tem tons parecidos com esses então assim super bacana quanto custa quanto a gente vai vender um perfume como esse só 139 reais 100 ml tudo que seu cliente precisa tudo que você precisa para colocar dinheiro no bolso próximo produto que eu vou falar linha facial esse produto aqui gente tem que falar né uma empresa que tem mais 65% dos produtos veganos e isso pra mim faz muita diferença e pro mercado cada vez mais as pessoas estão atentas a isso e procurando produtos assim e a qualidade desse sabonete facial aqui é uma coisa surreal ele tem vitamina e panthenol extrato de camomila de calêndula ele vai ajudar a acalmar a pele ele faz uma limpeza realmente assim profunda você vê que a pele fica livre né de oleosidade e se mantém tá não é só na hora que você lava e que você sente né a pele mais limpinha e dali a pouco já tá toda oleosa de novo se mantém com essa sensação e com essa textura né limpinha sequinha seu parceiro no emagrecimento nosso shake renovite gente esse shake aqui é até ruim falar isso mas além de ser o mais saboroso com nutrientes que eu nunca gente zero soja né pode falar aí zero não vai ter um tezinho de transgênico você não vai tá comprando um produto que te faz mal 22 vitaminas e minerais é uma dose completa feita dele são 15 gramas de proteína da 17 doses são se eu não me engano 510 gramas um produto muito completo psílio pra ajudar no emagrecimento e niabetite colágeno hidronizado tudo que precisa um shake completo do mercado cara assim ele é muito forte também magnésio e ferro pra controle de anemia saúde da pessoa gente o alimento incrível uma densidade uma cremosidade surreal posso falar posso falar tranquilamente é o melhor shake que eu já tomei pode existir melhor mas eu ainda não tomei eu ainda não provei um shake igual esse aqui não não tem pra ninguém que eu vi é maravilhoso e a gente ficou muito feliz quando viu né os ingredientes e quando a gente viu que realmente esse shake não contém soja porque a soja ela é né um componente utilizado pra baratear o preço do produto mas consequentemente isso traz né alguns prejuízos aí pra nossa saúde e esse shake ele é livre disso como a maioria dos produtos que são super naturais e aí eu não podia deixar de falar disso daqui gente que são os nossos chás os chás eles têm também né várias funcionalidades então esse daqui ele é bem focado no emagrecimento esse daqui pra dar mais energia pro dia a dia né são chás também que são diuréticos que vão ajudar a diminuir retenção de líquido e olha que bacana chá de verdade né chá de verdade sabe só com ervas e folhas se você olhar os componentes não tem um componente químico sintético absolutamente nada é só componente natural e isso assim é uma coisa sensacional né e aí eles precisam ser preparados como chás mesmo né que precisam ser pervidos e coados pra você tomar só que o legal é que o mix né de de componentes deles de frutas de ervas e tudo mais é super bem pensado então eles foram desenvolvidos por um sommelier de chá né achei incrível isso e realmente o gosto fica não fica aquele gosto de chá sabe ruim que a gente toma assim mas quando misturada e todos esses componentes eles formam um sabor super gostosinho mesmo que dá pra tomar de boa e consequentemente ajudar muito a você ter mais saúde mais qualidade de vida esse feito deve ser uns 200 300 reais pra comprar um chá desse com essa qualidade deve ser muito caro né gente 50 reais valor de venda se paga 30 vende por 50 dinheiro no seu bolso consultor é bom demais próximo item nossa pulseira uma pulseira renotec gente um produto que eu ainda não tinha trabalhado um produto incrível aqui a gente tem quatro imãs de neônio que servem pra purificar o nosso sangue da energia melhora de bem-estar anti-inflamatório conta também com infras vermelhos e uns negativos então uma pulseira assim que serve pra melhorar sua qualidade de vida seu bem-estar um produto muito diferente uma oportunidade diferente pra você trabalhar mostra que a linha é um pouco ainda mais versátil uma pulseira bonita tem eu só tenho a preta por enquanto mas tem uma branca linda também agora vamos falar também de tecnologia com esse óleo aqui que também nos surpreendeu muito que é o óleo vegetal vou pausar vou te atrapalhar esse é o melhor produto da empresa melhor top 1 esse é o top 1 você tinha que ter falado top 1 exatamente é mais vendido e esse óleo ele é ozonizado esse óleo ele vai ajudar muito na recuperação celular na recuperação da pele na melhora de cicatrizes é um óleo que vai diminuir varizes que vai melhorar a aparência da pele também ali naquele processo do inflamatório então vai melhorar a aparência inclusive né de celulite e tudo mais e gente pra dor isso daqui é uma coisa sensacional o alívio que ele causa né e de fato a ajuda ali na recuperação da área afetada da área dolorida né diminui a inflamação e consequentemente a melhora da dor é algo assim incrível em várias pessoas que nós testamos que a gente mostrou esse produto que estavam com dores localizadas específicas a uma torção a um dedo doendo a igual douglas tava aqui né com uma lesão no no pulmão na na costela e aí passou o alívio foi imediato na hora na hora impressionante de pessoas que falaram nunca mais a dor que tava persistindo voltou é um produto que inclusive tem vários antes e depois ali de de feridas de machucados de coisas que realmente né vão se é até no pé dela a gente tava verdade com rachaduras loucura cara fissuras então assim tem uma melhora incrível é mais um produto que nos surpreendeu muito os próximos dois que eu vou falar é para o meu público olhar que não tinha gente primeiro hidratante que eu vejo de homem cara aquele cheiro cara todo dia para dormir eu tô passando pode perguntar aquele cheiro que você gosta aquele cheiro cara poxa não é do cara que hidratante perfeito para os homens mesmo algo que eu fiquei apaixonado vidrão grande para caramba 250 ml 63 reais valor final a gente não tá falando tá esquecendo de alguns itens mas depois a gente passa cara sensacional mesmo bem hidratante hidratante para as mãos tem dois produtos dessa linha muito legais o hidratante o antes dele né que é o esfoliante que você pode usar conjugado para ter uma melhor ainda maior né da dos benefícios muitos desse produto ele é com óleo de algodão ele tem quinoa tem aloe vera então é um óleo né um hidratante siliconado vai ajudar na prevenção né na hidratação da pele e gente é um cheirinho super delicioso que me lembra muito eu falei quando você me lembrou cruzeiro não sei porque mas é porque lembra o cheirinho de spa sabe daqueles lugares relaxantes assim então é um cheiro delicioso e um fato muito legal também né é mais um produto livre de matéria-prima de origem animal vegano também livre de parabéns livre de óleo minerais embalagem né e o mais legal é isso assim que eu achei a embalagem é feita de fibra de bambu exatamente então é uma embalagem também mais sustentável dentro dessa pegada né de diminuir os impactos com meio ambiente um produto também que eu fiquei muito surpresa e apaixonada deixei agora a gente verdade eu tinha que usar balme óleo era um ritual para cuidar da barba eu nunca tinha contato com produto para barba tão incrível quanto esse gente ele é um 5 em 1 ele vai hidratar vai inibir odores é um serve como desodorante deixa aquele cheirinho gostoso resolveu meu problema de caspa e é simples aquele negócio não precisa nem ó posso aí a barba assim ó ó a barba que é cheirosa macia um produto com uma identidade visual masculina muito legal cara tô cheiroso gente é lindo demais esse negócio tá maluco mais uma paixão já minha esse produto porque para ter esse barbão que você gosta eu precisava de um item como esse a minha mão não tá cheia de óleo é simples de aplicar fácil paixão esse é paixão bora para o último que a gente ficou muito aqui né lá lá para terminar falar para vocês desse BB cream aqui que nos surpreendeu muito primeiro porque o primeiro item dele né ele é multi benefícios é que ele uniformiza o tom de pele e ele tem um color adapt que ele pode se adaptar conhecido como bruxaria bruxaria é conhecido também se tiver aí então é muito legal desde a minha pele que é muito branquinha até uma pele morena e negra ele vai se adequar ao tom da pele ele vai dar aquela uniformizada quando eu passei passei no Douglas ele tem muitos poros abertos e gente impressionante como sabe parecia mágico assim fechou todos os poros ele vai disfarçar rugas disfarçar né os poros melhorar a firmeza da pele vai dar iluminação e tem fator de proteção solar também fator 30 ele é dermatologicamente testado é um produto com tanta coisa uns 400 reais um produto multi benefícios sem contar o último benefício que eu não falei você pode usar ele né num dia que você não quer usar maquiagem só de usar ele já vai dar aquela uniformizada na pele mas se você quiser usar maquiagem ele é um ótimo primer ou seja ele vai ajudar a preparar a pele para receber a maquiagem e fixar a maquiagem por mais tempo então assim 580 belezinha esse produto aqui 70 reais meus amigos 70 reais valor de venda é incrível espero que vocês tenham gostado a gente queria poder trazer mais produtos tem muitos produtos que a gente gosta e não trouxe não ia ficar um vídeo realmente imenso mas dá para ver o quanto a parada é séria né e no próximo vídeo estou pensando aqui já tem que falar dessa linha de redução de gordura tem que falar também sobre a linha de perfumes falar mais sobre eles então deixa aqui nos comentários o que que vocês querem ver né que a gente fala e primeiro aí que eu vou gravar muitos vídeos aqui para um grande abraço bora lá um beijo